Ei, fica, cola teu corpo no meu, eu tô com frio, aquece seu neguinho, me enche de carinho, faz daquele jeitinho, que só você sabe fazer Paulo Henrique, a voz me emociona Tão querendo acabar com o nosso lance, e agora o que eu vou fazer, se tudo que eu sempre fiz foi por você Te disseram que me viram até com outra, inventaram toda uma situação, desculpa se te magoei, peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra, pois já sentiu por outra alguém uma atração Mas o meu amor é seu, é seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo, está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor, é você meu cobertor Ei, fica, cola teu corpo no meu, eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho, faz daquele jeitinho, que só você sabe fazer Ei, fica, cola teu corpo no meu, eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho, faz daquele jeitinho, que só você sabe fazer Te disseram que me viram até com outra, inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei, peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra, pois já sentiu por outra alguém uma atração Mas o meu amor é seu, é seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo, está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor, é você meu cobertor Ei, fica, cola teu corpo no meu, eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho, faz daquele jeitinho, que só você sabe fazer Ei, fica, cola teu corpo no meu, eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho, faz daquele jeitinho, que só você sabe fazer Ei, fica, cola teu corpo no meu, eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho, faz daquele jeitinho, que só você sabe fazer Ei, fica, cola teu corpo no meu, eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho, faz daquele jeitinho, que só você sabe fazer Me enche de carinho, que só você sabe fazer